Acabado, exposto atrás de barras, coercedor pela pressão sistêmica do público que ouve nomes secos e não mantém o dedo levantado em verbalizações fonéticas, pregando-o com um atrocio sectarianismo. Os cursos sacrosanctares foram articulados em um pacto silêncio social por seres caros de incomplicidade. Eles, os partizans da razão obsoleta, pintaram o destino discriminatório como uma tampa autenticada, vestindo uma coincidência coletiva metastaticamente metastática. Eles brindaram o português estereotípico do hebreu, se vestindo-o com reprisas, acolhendo clubes dogmáticos, rolando-o pelo lado do chão de posicionamento inflexível, pegando-o com um cara imbecil de um público desesperado. Inquisição, pogrom, holocausto. Arbitrarily arrestado, não mantido em um prisioneiro isolado em estado, julgado pejorativamente, esticulado vivo, estigmatizado, fotografado, machucado pelos tomates e frutos que foram colocados em ele, intimidado pelo espalhão que centra-o, neurótico, paranoico, divorciado de si, como um animal corneado, medo, apreensivo, caminhando-o sincronizamente, de uma rua para a outra, de lá para aqui, e de lá para lá, continuamente robótico, esticulado como um renegade, um outcaste a este lado. Eles, os extremistas radicals, com seus atos siamistas, convidados de ter olhado depois de um outro dia, para o bem-estar social, eles voltaram a suas casas felizes, carefree, satisfied, satiated.